Fala aí galera, beleza? Dá um toque pra vocês aí, ó Pra fazer a ligação aí das baterias aí da escavadeira Entendeu? Como que é a posição aqui das baterias Porque tem muita gente que procura Não sabe na internet, não encontra Entendeu? Posições corretas, ó Entendeu as ligações corretas aí? Mas não tem problema, valeu galera? Vocês gostando aí, ó Dá uma olhadinha lá no Instagram, lá Curta, valeu galera?